Senhor Presidente, senhores deputados, eu quero em primeiro lugar registrar aqui no nosso plenário a presença dos parlamentares juvenis que ocupam parte de nossas galerias, outros estão lá nas escadarias tirando as fotos oficiais. Eu vou até pedir, assim que os demais chegarem, uma salva de palmas aos parlamentares juvenis, depois que os próximos chegarem, mas acho que a gente já pode dar a primeira salva de palmas. Que em primeiro ponto, em primeiro lugar eu tenho que saudar a eles pela coragem e também por ser contraponto, contraponto da lógica, muitas das vezes até midiática, que diz que o jovem não gosta de participar de política, que o jovem não gosta de colocar o dedo na ferida e discutir os grandes assuntos nacionais, estaduais e municipais. Esses jovens, deputado Eleomar Coelho, esses jovens são a prova concreta do contrário, de que sim, o jovem tem coragem para colocar a cara na reta, de que sim, o jovem quer participar das discussões, que sim, o jovem quer dar a sua opinião. Agora não basta que o jovem dê a sua opinião, é importante que nós possamos ouvir, é importante que nós possamos estar fazendo a defesa, e muitas das vezes até intransigente, se necessário, for, deputado André Lazzaroni, do que a juventude quer. Aliás, a música de Gonzaguinha já diz, né, eu acredito é na rapaziada, e eu acredito nessa rapaziada. E é por isso que eu sou muito agradecido ao presidente Jorge Pisciani pela possibilidade de, nesse ano, estar coordenando o Parlamento Juvenil. Primeiro, porque eu acredito nesse projeto. O Parlamento Juvenil não é só, talvez, um dos mais ou mais importantes projetos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Parlamento Juvenil é, provavelmente, hoje, um dos principais projetos voltados para a política pública de juventude do Estado do Rio. E nós precisamos avançar nessa questão. Agora, também, é meu dever dar um conselho a esses jovens. E o meu dever é dizer que não se apaixonem por si mesmos. Não se apaixonem por si mesmos. Se apaixonem por causas. Porque é mais importante do que o doutor Julianelli, que o doutor Sadi Noel, que o Renato Cozolino, que o Jânio, ou o Luizinho, ou o Flávio Serafini, entrarem para a história, é deixar legado. Mais importante do que colocar um nome nas páginas dos livros, e espero que para o bem, é realmente deixar legados. E o Parlamento Juvenil é a possibilidade concreta e real desta Casa, como Assembleia, como instituição, deixar seu legado. O legado de uma formação política que seja muito mais do que só representativa, mas que seja também participativa. E é por isso que eu peço a cada parlamentar, a cada deputado oficial, que possa estar indo ao banco de projetos desses deputados, e a projetos de uma criatividade, projetos realmente muito interessantes, que podem sim se tornar leis para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. E mais do que dizer que não se apaixonem por si mesmos, mas se apaixonem por causas, eu tenho que dizer que nós também precisamos imprimir ao Brasil uma outra tese. Não mais a tese do que não queremos. Nós não queremos isso ou aquilo. E sabemos que não queremos. Mas é importante chegar o momento, deputado Moulin, de dizermos o que nós queremos. E o que nós queremos é uma juventude com políticas públicas que acertem as dívidas desse país com o passado. Porque enquanto o Brasil não aceitar as suas dívidas com o passado e no presente, o Brasil estará fadado a não ter futuro. Deputado Thiago Pampolha. Bom, queria primeiro parabenizar a vossa excelência pela condição dos trabalhos do Parlamento Juvenil e falar aqui e ler um texto de Nietzsche que passa uma mensagem para todos nós falando exatamente no sentido que você está abordando, que a vossa excelência está abordando. Que diz o seguinte, a maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensiná-lo a admirar aqueles que pensam como ele e não os que pensam de forma diferente. A existência de um grande número de seitas, times de futebol, partidos políticos revela que o ser humano se sente confortável dentro de uma comunidade em que a linha de pensamento é estabelecida de antemão. Pensar é um trabalho árduo, não é à toa que não é ensinado nos colégios e a filosofia tem um peso quase insignificante no currículo escolar. A consequência lógica de não pensar é seguir sempre os outros, abrindo a mão de capacidade de tomar decisões e traçar o próprio destino. Além disso, reduzir nossa mentalidade a uma única perspectiva faz com que entremos constantemente em conflito com o que segue em outros caminhos e acaba sendo mais uma fonte de estresse. Um exercício para manter a mente aberta seria comprar de vez em quando um jornal de tendência política diferente da nossa, assistir a programação de uma emissora de TV que nunca sintonizamos ou ainda ler um autor cujas ideias nós acordamos. No final, nos daremos conta nós nos daremos conta de que existem outros muitos mundos dentro do nosso. Queria deixar essa mensagem só para dizer a importância que é a pluralidade das ideias que a juventude traz. Eu tenho a honra de poder presidir a Frente Parlamentar da Juventude que Vossa Excelência faz parte comigo. Eu quero colocar à disposição a Frente Parlamentar de todos os jovens que participaram desse projeto maravilhoso iniciado na última legislatura que hoje está dando sequência aqui e que Vossa Excelência está conduzindo muito bem. Dizer que estou à disposição de todos para abenizar a todos os deputados juvenis e dizer que vocês hoje estão deixando o nome de vocês registrado na história. Então, parabéns deputado Anderson Nogueira parabéns a todos os deputados parabéns deputado Jorge Pisciani por conduzir esse trabalho tão bem. Muito obrigado. Obrigado deputado que é o presidente da Frente Parlamentar aliás eu quero destacar deputada Marta Rocha que ontem teve um movimento importante das mulheres e que diferentemente das assembleias e câmaras municipais e federais onde há uma pequena parcela de mulheres ocupando esses espaços no parlamento juvenil é diferente o que demonstra que o futuro pode ser bem diferente do parlamento juvenil mais da metade ou metade no mínimo metade são mulheres e não são mulheres porque existe uma regra que tem que ter uma parcela de mulheres não são mulheres porque elas se candidataram concorreram nas eleições se elegeram e aqui estão e abraçando a presidenta a nossa querida lara que é de duas barras a presidenta do parlamento juvenil ou seja na alerje juvenil presidente é mulher deputada Marta Rocha em primeiro lugar eu queria saudar todo o parlamento juvenil quero apresentar as minhas desculpas pessoais em nome das deputadas também porque ontem essa casa no mesmo horário do parlamento juvenil recebeu aqui uma comitiva para a instalação da comissão especial de empoderamento da mulher na política e no esporte uma ação dessa casa da bancada feminina que criou o ano de 2016 como o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte e nós tivemos a felicidade de receber aqui a senadora Ana Mégia a deputada Soraya Santos a deputada Benedita da Silva uma representação da ONU Mulheres uma representação do comitê olímpico e mostrando exatamente que lamentavelmente ao contrário do que acontece no parlamento juvenil lamentavelmente a realidade brasileira é diferente aqui há uma redução quando nós olhamos para a nossa casa a Assembleia Legislativa em 2010 éramos 11 deputadas hoje somos apenas 9 deputadas mas uma coisa nós aprendemos nesses poucos 9 meses de gestação nessa casa de lei aprendemos que é importante que essa bancada seja unida e é importante que as questões relativas às mulheres sejam suprapartidárias então sejam bem vindos e que vocês estejam e vocês todos e todas estejam cada vez mais unidos e preparados para defender as causas da cidadania na construção de uma sociedade que seja justa solidária sem preconceito e sem diferença sejam bem vindos obrigada deputada Ana Paula Rechuan inicialmente eu queria parabenizar o Anderson pela sua atuação frente ao Parlamento Juvenil a todos esses jovens que estão mostrando uma ação de cidadania envolvendo cerca de os 92 municípios foram envolvidos todas as escolas públicas e todos os adolescentes e jovens que estão aqui foram eleitos por votos direto então eles já estão exercendo a democracia e a gente fica muito feliz de ver o nosso parlamento se tornando mais jovem também com a presença de vocês é um prazer também aqui ter como representantes da minha região eu tenho aqui hoje o Enzo representando o Resende que é um prazer tê-lo o Tales da região de Itatiaia o João Gabriel de Porto Real Vinícius de Quatiz e o Gabriel de Pinheiral esse parlamento possibilita a aproximação com vocês jovens a aproximação de vocês com a política e com a democracia então é muito importante e queria parabenizar também o nosso presidente Jorge Pisciani que é um grande incentivador autor do projeto e o autor desse projeto e que vem mais uma vez incentivando todas as ações inovadoras parabéns a vocês todos deputada Tânia Rodrigues obrigado deputado Anderson queria parabenizá-lo também por isso e também dizer que eles estão dando um exemplo para a gente nós mulheres que temos a vida muito atribulada sendo mãe sendo dona de casa e conseguiu fazer com que metade do parlamento seja mulheres infelizmente ainda é um sonho para a gente não termos nenhum portador de deficiência ou pessoa com deficiência ainda para podermos ouvir a sua voz a necessidade que temos de ter voz no parlamento é muito importante e eu gostaria muito e estou à disposição para falar um pouco sobre essa experiência da mulher parlamentar e ainda portadora de deficiência parabéns a você e parabéns a todos vocês que conseguiram esse belo feito obrigado deputada Tânia sei que o meu tempo já está quase encerrado senhor presidente mas deixa eu passar para o deputado Zaqueu Teixeira deputado Anderson presidente doutor Sadi Noel em breve espero o senhor não estar aqui nesse parlamento e sim na cidade de Paracambique senhor será muito muito bem-vindo lá governando Itaboraí governando aquela cidade eu quero quero cumprimentar aqui a todos os jovens do parlamento juvenil dizer que é uma honra recebê-los aqui e no momento deputado Anderson em que a política é muito colocada de lado vocês que aqui estão vão poder perceber que de fato é através da política que nós podemos transformar vidas fazer com que a atuação parlamentar seja uma atuação engrandecedora porque aqui temos grandes grandes homens grandes parlamentares e tenho certeza que vocês são fontes de inspiração para que a gente possa seguir firme no caminho da seriedade da ética e do compromisso com a coisa pública e tenho certeza que estaremos aqui inspirando a que tenhamos novos parlamentares com o quilate de vocês que aqui nos representam e eu quero aproveitar para cumprimentar dois companheiros da minha cidade queimados que é o Fernandinho do Campo da Banha e o Ricardo da Paz deixar uma saudação para todos dois muito obrigado obrigado deputados aqui eu pedi desculpa por não ter estado hoje na reunião da comissão de cultura que tratou da gastronomia parabéns lá pela reunião da comissão deputada Tânia apesar de não ter nenhum deputado portador de deficiência de deficiente físico mas há vários projetos nesse sentido de deficiência inclusive posteriormente posso remetê-los a vossa excelência para que demos encaminhamento deputado eleomar coelho deputado antes eu queria parabenizá-lo pela iniciativa e ao mesmo tempo falar da importância desse legislativo olha eu sou de uma época onde nós nos bancos escolares e na própria universidade nós fazíamos o exercício da cidadania com a prática política discutindo temas relacionados exatamente com a nossa vida de estudante nossa vida de universitário depois infelizmente este país aqui teve aí um período brabo entendeu democracia foi para o espaço e isto daí realmente amordaçou a juventude dentro das escolas neste processo de construção de uma consciência política e consciência política amalgamada pelo idealismo puro era idealismo puro naquela época nós fazíamos a política por questões de idealismo e aí o que eu estou vendo com este parlamento é o retorno é a volta é o recomeço ou seja tudo isto que esta turma precisa e que este país precisa pode ficar certo eu sempre falo nós pelo menos parece que criamos um certo imbróglio na política mas quem tem a responsabilidade agora de consertar tudo e colocar as coisas são vocês e vocês estão com isso em uma boa escola senhor presidente obrigado pelo tempo extra concedido quero ter aqui a possibilidade que todos os deputados possam estar visitando os parlamentares de Venice nas suas atividades agora daqui a pouco eles irão para as discussões dos projetos de lei deles e para finalizar vocês representam a oxigenação que não só a política do estado do rio necessita como a política nacional precisa quero parabenizar cada um de vocês mais uma vez pela coragem quando digo que não se apaixonem por si mesmos mas se apaixonem por causas eu quero confessar que a cada dia de convivência com vocês a cada minuto de convivência com vocês eu me apaixono ainda mais por cada um de vocês porque vocês são nesse momento a causa maior desta assembleia e deste estado parabéns a cada parlamentar juvenil e a salva de palmas dos deputados oficiais a esses jovens que tem a coragem e a ousadia de demonstrar que dá pra fazer diferente e que vai ser diferente gente